Música Meu nome é Marcos Vitorino, sou engenheiro agrônomo especializado em projetos de agricultura urbana. Nesse vídeo, pretendo dar algumas dicas e truques de como diminuir o ataque de aves na horta. Quem mora próximo aos grandes centros urbanos tem um problema bastante recorrente, que é o ataque de pombas. Será que o uso de espantalho realmente ajuda a diminuir o ataque de aves na horta? Música Não é a aparência humana do espantalho que espanta os pássaros, e sim o movimento que damos a ele. Para dar aparência de movimento ao espantalho, podemos amarrar alguns CDs usados de computador nos seus braços. Desta forma, dando uma aparência real de que existe uma pessoa na horta. O brilho, o movimento e o barulho do contato entre os CDs vai ajudar a espantar os pássaros. Música Como ter algo em movimento na horta é o que espanta os pássaros? Não há necessidade de se montar um espantalho. Basta esticar um fitilo sobre os canteiros e amarrar os CDs usados de computador na horta. Música Música